Oi, eu sou a Fomebi, é Halloween e eu chamei as minhas migs pra jogar Panicor. Mas então, para se jogar... Só sei que não pode falar alto, tem que falar baixo. Gente, se correr, faz barulho, tá, meus amores? Minhas cheirosas. Olha lá. Não, liga o rádio, muito bem. Parabéns. Olha lá, tá vindo o satanás. Meu Deus do céu. Ué, eu achei que eu tinha morrido. Ué, eu escutei o barulho de morte também. Racha um kit médico pra mim. Ué, meu, eu tô no armário, meu. Que mentira esse jogo. Tava no armário? Eu morri todo mundo em cima, o negócio tá assim. Obrigada pela participação de todas, tá? Rota zero. O armário é aberto, não funciona pra se esconder, tá? Gente, quando vocês verem ele, anda agachadinho, vai pro cantinho e fica quieto. Tá, eu vou procurar coisa, tá? O que que é isso aqui? Ó, precisa de algo pra cortar os fios aqui. Gente, tem um cadáver aqui. Uma cena de gringo. Gente, mas tá meio alto. Tem duas pessoas aqui embaixo dessa coberta que eu tô achando. Morreram fazendo farafafá, certeza. Gente, eu achei um tijolo aqui. Tá na cara da Amanda. Me jogou um tijolo. Satanás, ó, Satanás vindo. Machucou. Mano, tá de brincadeira, bicho do demônio. Ih. Para de correr. Usa o kit médico na desgraçada ali. Usa você, né? Como é que pega? Vem aqui, ela tá aqui. É só você andar e clicar nela. O bicho não tá aqui. Vai, minha filha. Vem aqui, você. Agora eu vou usar o kit médico, tá? Obrigada. Não acredito que você engoliu o kit médico meu. Bicho feio. Tá aí. Meu Deus, morreu. Gente, pelo amor de Deus. Ah! Ah! Vocês conseguem ficar mais que dois minutos vivos? Gente, é. Esquisitão. Oi. Tá passeando? Gente, é Vivi. Me tô igualzinha. Como é que tu tá viva? Oi. Eu vi bicho te matando. Ele deu só um beijinho. Onde é que tu tá, Vivi, Ani? Que eu não tô te vendo, não. Eu tô vendo, Vivi. Eu tô aqui embaixo. Esse jogo é um ótimo com paredes, né? Ô, Vivi, mas ele não me atacou, não. Mano, eu vi ele atacando. Ele não me atacou. Eu te juro. Eu te juro que ele não me atacou. Ô, andar de baixo, a gente não tá falando com tu, não. A outra tá cantando? Tá de férias, meu? Quem canta? Eu não. Gente, ninguém achou merda nenhuma, meu. Não achar nada, eu vou gritar, hein? Tô avisando, tá? Vou matar vocês, meu. Vou gritar essa recorrente. Tem um babado aqui, ó. Tem um babado aqui, ó. Pega aí. Para de fechar as portas, que daí a gente não sabe onde a gente já foi, meu. Qual a necessidade de fechar as portas? Como é que tá com as coisas? Acorda. Agora falta as madeiras. Como é que tá com as coisas no bicho? Quer ajudar nós a sobreviver, pô, gentileza? Tá fazendo o que? A caixada aí no canto. Ah, ele tá quebrando as portas. Aqui tá fazendo o que? Não. Matar elas, eu não! Você tá satisfeita? Você acha isso bonita? Eu tô viva, né? Felizmente a gente faz o que a gente precisa pra sobreviver. Eu vou te sacrificar pela minha sobrevivência, tá? Sinto... Não, fica aí. Eu vou gritar, hein? Eu vou gritar, hein? Eu vou gritar. Oi. É isso não, hein? Quem que morreu foi a Luana? Tem que ir de médico? Não, só tem um tijolo. Achei madeira, a gente vai fugir. Salva a Luana. Vai. Achei chave, achei tudo, né? Deixa eu salvar a pátria, tá? Gente, eu precisava de ajuda pra jogar o jogo. Eu tenho tudo aqui, meu. Vocês só precisavam sobreviver. Ah, você tá de ghost, meu. Você tá de ghost. Você tá de ghost, desgraçado. Socorro. Eu tenho chave. Eu tenho serrote. Eu tenho madeira. Eu tenho bagulho. Aquele de desrosquear, que parece uma cruz. Tu saiu do nome daquilo. Eu tenho aquilo também. Eu tenho tudo, meu. Alguém me ajuda. Eu tenho a chave. Chave. Eu nunca tinha achado chave. Eu tenho chave, meu. Eu tenho tudo. Me salva. Eu tenho um sonho, sabia? Eu vou sair daqui sozinha, que vocês dão muito trabalho. Eu tenho tudo. Você não vai sobreviver sozinha. Você precisa de mim. Preciso mesmo. Pera aí, que eu vou te salvar. Você fez barulho. Você percebeu, né? Pô, meu Deus. Você vai me matar. Me salvar. Me deixa aqui. Me deixa aqui. Me deixa aqui. O bicho! Não, não valeu. Não valeu. Não valeu. Nossa, isso é muito ruim. Lixo, lixo, lixo. Não valeu. Lixo. Olha só. Descobri uma coisa. O bicho quebra as portas que estão trancadas. Então tem que dar uma seguida nele também, porque aquela porta estava trancada e ele abriu. Estava cheio de coisa lá dentro. Eu achei até uma chave. Gente, eu estou achando que tem que ligar esse rádio para a gente fazer as coisas, porque o bicho vai vir aqui, tá? Eu vou apertar. Deixa aí. Sai daí. Sai daí que o bicho vai vir aí. Sai daí. Não corre, meu. Não corre, desgraçada. Desculpa, tá? Porque aí o rádio vai confundir ele. É. Confundi o rádio, né? O bicho vai confundir, né? Popôzão. Ô, ô, ô. Pera aí. Eu só falei demais. Podem nem falar dos popôzão mais, não. Desculpa. Gente, eu vou ligar o rádio, mas não é para correr, mano. Vocês correm, esse é o problema. É só para andar. Só anda. Gente, cadê a Nayu? Tá aí. Ela andou para lá. Ah, não. Quem é essa? A Nayu. Como é que dança? O bicho está vindo, tá? Vai sair dessa porta aí. Eu vou salvar minha vida, vocês que se laçam, tá bom? Você precisa de mim, você sabe, né? Não preciso, não. Precisa sim. Preciso de você no GTRP, a gente não está no GTRP. Você acha que você consegue sobreviver sozinha sem minha expertise? Tudo bem, tá? Eu vou salvar a gente. Ela vai beijar meu pé, depois vai pedir perdão, tá? Aqui, olha o que eu achei, ó. Ó, ó. Uma chave. Eu achei a chave do carro, Amanda. Você achou a chave da outra... Não, minha linda. Olha aqui a chave do carro. Está escrito aqui. Não vou te dar. Eu vou fugir de carro sozinha. Eu vou te deixar para trás também, porque tu está sendo bem da ridículazinha. Você quer fugir do meu carro, que eu vou dirigir? Sim. Peça perdão, então. Não vai fugir do carro. Agora não tem mais lugar no meu carro, desculpa. Eu vou ocupar as quatro vagas dele. Você sabe o que é uma embreagem? A gente aprende no desespero. Minha adrenalina me ajuda. Vai morrer o carro cinco vezes, o satanás vai vir e vai te matar. A adrenalina não faz milagre, tá, linda? Não faz milagre. Me dá chato. Olha o que eu tenho também. Uma chave inglesa do pneu, meu. Vou consertar tudo e vou vazar daqui. Olha o bicho ali, ó. Olha pra trás. Tem kit médico. O bicho está vindo aí. Ah não, sou desgraçado. Desgraçado. Não fiz barulho, não. Ai. 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 Me salva. Eu tenho a chave do carro. Ai. Eu estou perdendo muito sangue. Alguém me salva. O bicho está vindo. Ai. Morreu. 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 Eu morri. Karma. Luana, você está sozinha. Vem me salvar. Eu sou sua única esperança. O bicho abriu a porta aqui. Ele abriu a porta aqui onde eu morri. Ele está ali. Está indo aí. Está indo aí. Está indo aí. Você reviveu ela. Vai morrer. Bem feio. Gastou a vida. A pessoa é errada, meu. A Luana morre. Não, salva ela. É perda de tempo. Salva ela. Não. Ela não. Eu tenho a chave do carro. Eu. Nayu. É só nós dois que vamos salvar esse jogo. Tá? Eu vou ficar quietinha, tá? Eu tenho a chave do carro. Obrigada, viu? Você fez a melhor escolha. Ele abriu essa porta aqui, ó. Você tem mais kit? Você não está falando por quê? Ixi, Maria. O que eu abro? Quase. O negócio que corta é lá embaixo, eu acho. Eu vou fazer a chave, ó. Nayu. Tem outra chave aqui. Eu tenho três madeiras. Eu tenho a serra. Tá? Corda não tem, né? Vamos. A gente precisava de corda. A gente vai ter que descer, eu acho. Abre essa porta aqui, ó. Tem que ser porta de madeira. Vamos achar outra. Não, desgraçado. Ah, mano. Que mentira esse jogo, meu. Impossível, não. Meu Deus. Ah, olha aqui. Gente, tem um kit. Tem uma chave aqui, ó. Tem que quebrar com o martelo a chave aqui, ó. É, aquela hora você tinha achado... Tinha, mas eu não sabia disso aí. E isso aqui... Preciso de algo para cortar os fios, gente. Alguma coisa para dar. É isso aqui, Nayu, que tem que cortar com a faca, ó. Alguém ligou o rádio ali, gente? Martelo, martelo, martelo. Ô, inferno. Vai, caramba. Desgraça. A gente precisa de um pneu. Só um pneu. Baby, tem uma serra aqui. Eu estou com umas marcas. Não, não, Luana. A gente precisa de um pneu. Eu já fiz tudo do carro. Só falta o pneu. Acha um pneu. Shhh. Tem um kit. Vamos levantar as meninas para o martelo. Peraí, peraí. O bicho está aqui. Não está ouvindo? Não faz barulho. A gente só precisa de um pneu. Um pneu. É tudo o que a gente precisa. Um pneu. Eu não vi pneu. Eu não vi. Tem que achar. Só isso falta. Só isso falta. Eu tenho a chave inglesa. Se eu morrer, está no meu corpo, tá? Tem que achar a chave para abrir as portas. Eu fiz tudo. Você viu? Eu salvei a pátria. Eu nunca sem vergonha você ir embora se tivesse pneu. Eu sou muito boa, meu. Você pode me ajudar? Em vez de me julgar, eu fiz tudo. Você está reclamando, meu. Pneu, pneu. O que é isso aqui? O que é? Vamos embora. Você tem kit para salvar lá de cima? Eu tenho. Vai lá salvar, então. Eu vou colocar o pneu. Fica aí, fica aí. Deixa eu consertar o pneu. Lá, só. Eu não sei consertar isso aqui. Meu Deus, que barulho. Ai, quem que veio correndo? Está vindo, ele está vindo. Isso aqui na minha frente. Surpreendente. É a sombração, bicho. Ah! Ah! Obrigada pela participação, tá? Muito obrigada. Ah! Eu fugi! Vivi! Bora pro carro! Entra no carro! Entra no carro! Entra no carro! Deixa vocês voltarem aí! Cuida do bicho. Pelo amor de Deus, eu só sobrevivei. Eu e tu? Vai, vai, vai. Vai conseguir. Peraí, peraí. O bicho está aí. É aí, Vivi. Tem que descer. O bicho. Não vai, não vai. Nem ferrando. Nossa, olha que bicha bonita. Minha escapada! Amanhã é boa, meu! Amanhã é boa, meu! Respeita-me só do sozinha! Eu fiz tudo sozinha, meu. Eu fiz tudo sozinha. Ajo que houver. Ajo que houver. Ninguém saiu do Flam Baby, tá? Tudo sozinha! Ninguém saiu do Flam Baby. Tomara que morra! Era só vocês entrarem no carro, meu! Tomara que morra! Pelo amor de Deus! Eu fiz tudo sozinha nessa merda! Eu fui lá, eu consertei o pneu, eu botei o óleo, eu fiz sei lá o quê. Eu fiz tudo sozinha! Vocês estão reclamando! Nunca foi sorte, sempre foi Deus, Jônia. Pelo amor de Deus! Ó, vai, vai! Dá-lhe, tá? Dá-lhe! Não é possível que eu ache tudo, meu. Oi? Eu acho tudo. Tem, tem martelo aqui. Peguei. Pegou? Mais nada tem? Peguei. Tem a chave do carro e cortador. Tu pegou tudo? Peguei, peguei. Eu vou subir. Meu Deus, tô full de coisa. Vem em cima, tá cheio de coisa aqui. E eu não tenho mais mão. Cheio não, tem uma corda, na verdade. Pode. Tem que ir de médico aqui na minha frente, meu Deus. Tem uma, uma mais. Aqui, entra aqui. Lá no fundo tem corda. Ó, não tem um serrote. Ah, eu já tenho um serrote. Onde é que é aquela sala que faz as coisas? Aí embaixo. Tá. Mas precisa do serrote. Eu tenho, já tenho tudo aqui. Tenho serrote, eu tenho chave pra alguma porta. Vem aqui comigo, porque vocês têm espaço pra carregar coisa? Tá. Eu não tenho mais mão. Ó, essa porta aqui a gente tem que abrir, ó. Se a gente quiser fugir pelo negócio ali, é diferente. Ó, aqui tem chave, madeira. Pega a madeira. Pegou? Eu tô com duas. Precisa de mais uma. A gente precisa de três madeiras. Tem mais uma ali, ó. Tem mais uma. Pega ali, Amanda. Consegue? Só que eu não tenho mão. Eu não tenho mão. Amanda, Amanda tem. Meu Deus, que merda é essa me seguindo? Vamos lá naquela sala, então. O bicho tá ali atrás, ó. O bicho tá ali atrás. O bicho tá ali atrás. Eu tenho pneu. Acho que a gente vai conseguir fazer a outra. Ai, fugir da porta de emergência, eu acho. A escada. Ó, abri outra aqui, ó. Aqui tem outra madeira, ó. Alguém tem espaço? Pega aí, qualquer coisa. A madeira é que não tem mais nada. Menina. Peguei a madeira. Ó, aqui tem o óleo. Tô aqui, ó. Ah, acho que você tá aí. Aqui, ó. Entra nessa sala que tem um óleo. Lá no final, na direita. Eu tenho a faca pra cortar aqui. A faca só pode ser pra cá. Não tá cortando mesmo. Será que tem que fazer alguma coisa? É uma tesoura, eu acho. Não é fácil. Eu nunca vi tesoura aqui. Eu vi, eu vi, só que eu não consegui ver. Por quê? Não, não sei. Alguém tem chave? Alguém tem chave? Se tiver, abre essa porta aqui, ó. Ninguém tem uma chave, gente? Não, eu só tenho a chave do carro. Esse bicho desgraçado tem que quebrar essa porta aí. Sai de perto da porta, sai de perto da porta. Tira a lanterna. Não quebrou. Fica aí, fica aí. Eu vou gritar aqui. Marca mais um tijolo. Ô, desgraçado! Ah, não. Mano, não quebrou? Não, não. Olha, desgraçado. Taca o tijolo, Vivi. Taca o tijolo lá na preda. Traga a preda. Taca a preda. Taca a preda. Mano, eu peguei umas 300 chaves no mapa e nenhuma era essa porta que eu abri, mano. Vai, poxa. Abre essa merda, ó, desgraçado. Deixa ele sair dali agora. Não faz barulho. Eu tenho o kit. Espera aí, espera. Relaxa. Deixa ele sair, deixa ele. Boa, eu vou lá na porta, tá? Ele vive o bonecão aí. Traz os bagulho aqui, gente. Nossa, eu tô fazendo muito barulho. Ele vai vir aqui. Sai da porta. Pô, galerinha. Mano, tem condição. Vamos, gente. Desgraça. Bora, time. Faz muito barulho, eu tenho que cuidar. Tudo faz barulho. A gasolina fazia muito também. Deixa eu ver aqui do quê. A merda da serra. Eu tenho, eu tenho. Tá aqui a serra, eu vou cortar. Tem muito barulho, muito barulho. Vai vir aqui, tá? Relaxa, eu vou tacar uma perda nele. Coloca a outra tábua lá. Coloca a outra tábua, você precisa serrar, tá? Pera aí, Lula. Pera aí, pera aí. Deixa eu reviver uma delas. Oxe. Não tô conseguindo reviver. Não consegui reviver, não é eu. Vou fazer barulho. Tá, sai daí. Ó, ó, ó. Presta aí, não, presta. Estratégia. Você serra, ele vai aparecer na porta, eu vou dar uma pedrada nele, tá? Tá, acho que não fez barulho. Ih, fez. Fez barulho, fez barulho. Tá vendo? Tá descendo escada. Não corre. Não corre. Tá, agora acorda. Onde é que enfia essa merda? Tem uma escada. Na saída de emergência. Alguém tem a chave da saída de emergência? A gente precisa da chave da saída de emergência. Mano, tem uma porta que não foi aberta ainda? A gente precisa de uma chave de emergência, tem? Só precisa disso pra eu fugir. A gente só precisa da chave de emergência. A gente precisa achar isso. Ai, aqui, peraí. Peraí, achei. Achei, Nayo. Achei, poxa. Vambora. Tchau, gente. Tem que subir. Não consigo levar você, desculpa. Eu tô muito rindo, meu. Ai, meu Deus. Eu tenho um dia mais feliz da minha vida, meu. Ai, meu Deus. Eu fugi. Cara, eu tô no deserto. E agora? Como é que eu vou sobreviver no deserto, meu? Meu Deus, eu morri? Eu morri? Eu fugi, mas eu morri. É. Tá. Mano, não é possível. Não é possível, amor. Eu não posso evitar ser tão boa. Eu não posso evitar. Eu não posso evitar ser tão boa.